Eu, na moral, mano... Eu tô muito feliz, eu tô muito feliz, mas muito feliz, muito feliz. Hoje eu acordei... Ai, caralho, deixa eu até aumentar o som aqui. Aí, sons, sons, sons! Eu acordei hoje, minhas DMs lotadas. Meus amigos mandando no WhatsApp, né? Quando eu acordei de manhã, eu falei, gente, o que aconteceu? Simplesmente, Rodrigo Góes. Ele reagiu ao meu shape, ele avaliou o meu shape. Então, hoje vamos saber se... Hoje vamos saber se eu uso bomba ou não. Natural ou fake night. Até alguém chorar de medo de mim na rua. Esse é o meu objetivo. Esse é o seu objetivo, Cossielo? Então você quer ser um freak? Então você quer ser um mass monster? As suas palavras cheiram a suco! Mano, o cara já me deu uma pavor. Júlio César Pinto Cossielo. A.K.A. Cossielo. Você se apaixonou pelo bodybuilding, não é mesmo? Yes, yes, of course. O cara mandou. Ele é muito esquisito. Ele é muito esquisito. Com todo respeito. Pode reparar que ele bota em inglês o bagulho dele. Comedian. Comedian. Largou meu nome completo. Fala meu CPF também. Você se apaixonou pela musculação. Mas você se apaixonou pelo esporte ou se apaixonou pelo suco? A primeira vez que eu te... A primeira vez que eu te vi, você era um garoto franzino no programa Legendários. E boom, look at him! Você realmente venceu. O seu Instagram conta com mais de 22 milhões de seguidores. That's impressive, kid. That's impressive. Obrigado, mano. Inclusive me segue lá no Instagram, rapaziada. Vamos aumentar mais isso aí, porra. Por meio dessa investigação, eu vou concluir se você é natural ou se você cedeu ao suco. Eu sou natural de Osasco. Fake Nerds! Ando pela primeira imagem do Cossiello, aqui parece uma espécie de cosplay. Dois meses do Caio Careco. Seguimos com as fotos de personagens. Qual vocês querem da próxima? Dragon Ball Z ou Naruto? Eu vou fazer. Eu vou fazer. Só porque você pediu. Rodrigo, eu vou fazer. Eu vou mandar batata agora. Dragon Ball Z. Vamos lá. E você está vestido com a roupa clássica dos Power Rangers. Esse aqui é o Billy. O ADM é um pouco velho. Caralho, ele sabe o nome. Sua esposa está como Kimberly. É verdade. Sua filha como Trinity. Não lembro. Aqui eu já percebo que o seu bíceps está extremamente aesthetic. Mas quem nunca deu uma forçadinha, não é mesmo? Você realmente mudou bastante. Continuando. Aqui você tem realmente um cabelo muito aesthetic. junto com o seu cãozinho. Não é meu não. Que é isso aqui. Procima pergunta. Vamos ver se ele gosta da minha piada. Mas me irrita. É? É coisa boba. Vou dar um exemplo. Você está lá dirigindo. O carro da frente, ele quer entrar para a esquerda. O ser humano criou uma máquina. O carro. E nessa máquina tem a seta. Aqui é só apertar um botão. Mas o cara, ele faz assim, na janela. Eu tenho uma raiva. Ele riu. Imaginando quando ele tiver que ligar o pisca-alerta, ele vai ficar assim. Realmente é verdade. Esse cara é engraçado, hein? Fiz ele rir, porra! Opa! Boom! Look at him! Achei uma foto interessante, não é mesmo? Essa foto é ironia, tá? Porque eu estou zoando. Porque a gente pode ser muito foda em qualquer treino. Chega no ombro, é uma vergonha alheia do caralho. Porque você não aguenta o mesmo peso. O ombro é um músculo muito pequeno, não é mesmo? Então eu zoei, botei um pezinho de um quilo na hora da foto. Olha só, mas que carga é essa, rapaz? Isso é uma espécie de piada? Com certeza isso é uma piada. Você é inteligente, não é mesmo? Você entendeu as minhas piadas? Mas olha só, pessoal, o shape dele está bem legal, ó. A parte medial do ombro pulando para fora. Dá para ver que ele está treinando bem, que ele está vascularizado. O trapézio dele está saindo. Ó o trapézão. Ó. Continuando. Essa ficou top. Eu achei essa mais top, essa fantasia. O Mês do Caio... Esse cara é da hora, mano. Retira o que eu disse. Eu falei que ele era estranho. Não é não, ele é da hora, mano. Ah, está me zoando. Você tem uma foto com o Islatan e o Ibrahimovic? Jesus, kid. Ele era o rei do Winning Eleven. Caramba, você tem um bom volume de quadríceps, hein? Cocielo. O que você faz quando ninguém está olhando? O que você faz quando a família toda está dormindo? Você usou o suco? Olha o olhar dele, o olhar intimidador. Me questionando, eu me sinto na responsabilidade de te responder, Rodrigo Góes. Se eu usei suco, o que eu faço quando estão todos dormindo é bater uma punha. Essa lagartixa aí conseguiu te conquistar e hoje completamos cinco anos de casados. Cinco anos? Pô, que legal. Parabéns, cara. Olha como ele falou com alegria, hein? Como a pessoa... Ele estava feliz por mim. Eu senti isso. Não foi, gente? Cinco anos? Pô, que legal. Parabéns, cara. Viu? Ele falou com carinho por mim. Obrigado. Cinco anos? Pô, que legal. Parabéns, cara. Bem magrinho mesmo. Você conquistou o seu grande amor. É muito bom ter um grande amor. Parabéns. Que Deus ilumine o caminho de vocês. Ah, eu estou me sentindo mal agora que eu zoei ele no início. Melhor definição que já me deram. Socando o GH esse julho. Bisão está papuçado, parecendo um minicraft. Cara quadrada. GHzão para tentar pôr o shape. Bichão está feio e papuçado. Eu quero gravar um treino com o Rodrigão. Mano, vamos avaliar o meu shape pessoalmente. Isso vai ser do caralho. Ah, então tem umas 15 semanas atrás? Treinou um pesadíssimo para o votivar seu feriado. Ah, Cossielo, isso é um pouco suspeito. Não, porra. Não é, é um TBT doido. Isso aí é de 2017. De semanas é pouco mais de três meses. E aqui você estava muito mais magro do que está atualmente, rapaz. Será que existe uma Magic Pill? Será que você está aplicando algo no bumbum? Ixi, lá ele. Mano, o que eu aplico no bumbum? Fica entre quatro paredes, meu irmão. Agora fodeu. Agora ele vai pegar a foto da hora. Boom, look at him. Você mudou, não é mesmo? Está orgulhoso. Está com um look aesthetic. Com certeza essa vascularização é genética, tá pessoal? Eu vi a foto dele com grande amor. Já estava para ver que ele tinha algumas veias nos braços. Mas realmente ele tem que aproveitar isso. Ele não tem um antebraço fino, né? Isso é bem legal. Como diria aquela música? E grande e em grosso parece até cipó. Do que que eu estou falando? Olha o monstro de um olho só. Meu pulso e meu pinto são iguais. Eu adoro fotos de família, pessoal. Eu amo tirar fotos com a minha filha e minha esposa. Essa foto está fantástica. Muito legal. Eu espero de coração que vocês sejam felizes para todo o sempre. Eu estou me sentindo mal que eu zoei ele, menino. Eu não consigo mais zoar ele, mano. Peraí, eu estou me sentindo mal babaca. Ele é muito esquisito. Ele é muito esquisito. Agora, Cossiello, tem outra imagem aqui que está muito legal. Olha só. E a Enóia vai treinar hoje? Ah, não. Isso aqui não. Ah, isso eu preciso dublar. E a Enóia vai treinar hoje? Cara, ele tem uma facilidade para vascularizar. Provavelmente isso é algo genético. Eu também tenho quando eu estou mais sequinho. Então, assim, ele tem que aproveitar isso e buscar ao máximo os ganhos secos. Eu acho que a genética dele é privilegiada para ganhos secos. Ele me lembra o clássico ectomorfo. Eu sou ectomorfo. E, mano, o braço, se eu fizer assim, ó... Mano, quer ver minha autoestima ficar lá em cima? É quando eu vou fazer exame de sangue. Nossa, eu nunca recebo tanto elogio igual no exame de sangue. Tem vezes que eu estou meio mal, eu marco um exame de sangue. Não quero, não preciso ver nada, mas eu marco um exame de sangue. A enfermeira, ela pega no meu braço assim, ela fala... Nossa, que delícia. Aí a veia saltadinha assim, nossa. Chega a dar um negócio. As enfermeiras, elas falam, ó... Só de eu fazer assim, ó... Aqui, ó... Ixi, estranho esse movimento, hein? Foi mal, rapaziada. Mas aí, ó... Só de fazer aqui, já saltou tudo, ó... Oh, my God. Não é mesmo? Suas palavras são de alguém que está disposto a fazer amor com o suco, a se entregar... Peraí. São de alguém que está disposto a fazer amor com o suco, a se entregar... Que está disposto a fazer amor com o suco, Ele manda um nheco-nheco aqui embaixo. Eu vou aproveitar, vou fazer um merchan, mano. Agora eu sou growth. É, malandro. Pum! O cara fazia Copa Cirrose e hoje é patrocinado por marcas de suplementos. E você pode usar o meu cupom, CUPOM COCIELO, em todo o site da Growth. Eu vou colocar aí na descrição. Usa que tem de tudo lá, mano. Tem whey, tem creatina, beta-alanina, até melatonina. Pra você dormir, tem lá, mano. Então, acessa, usa o meu cupom e vai comprar teu suplemento. Agora é o momento, Brasil. Esses anos de dedicação, você vai saber a verdade. Eu me rendi ao suco ou não? Júlio César Pinto Cocielo. A.k.a. Cocielo. Você é um ótimo criador de conteúdo digital. Obrigado, você também. Você, sem dúvidas, se tornou um homem de sucesso. Foi capaz de conquistar o seu grande amor com o corpo de uma largartixa. 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 Em 2023, se apaixonou pelo bodybuilding? Se apaixonou pela musculação? Não, faz tempo. Faz tempo. Mas você também se apaixonou pelo suco. Será que o suco bateu na sua porta? Será que você leva agulhadas no bumbum? I don't know. You tell me. Aquele vídeo me assustou. As suas palavras cheiram a suco. Então você quer ser um freak? Ser um mess monster? Será que você resistiu? Após uma avaliação minuciosa, Cocielo, eu já tenho o meu veredito. E o meu veredito, Júlio, natural. Sim, eu acredito que Cocielo conquistou o físico dele por meio do trabalho duro e suplementação adequada. Mas, ei, ei, calma aí. Você não saiu do meu radar, rapaz. As suas palavras me assustaram. Diga-me com quem andas e te direi quem és. Cuidado com os juicers. Muitos irão tentar te drogar. Tá. Irão te prometer o mundo. Mas o que vem em troca, na verdade, é o que fere. Trabalhe duro. Certo. Ame sua família. Óbvio. Você já venceu. E eu fecho esse vídeo como? Eu quero até ouvir de novo. Você já venceu. Você já venceu. Essa frase, quando eu deitar na cama, ela vai ficar na minha cabeça. Com a voz dele. Você já venceu, você já venceu, você já venceu, você já venceu. Que dia. Ai, caralho. Rapaziada. Na moral, que vídeo da hora, mano. Dá o like, se inscreva no canal. Muito obrigado, Rodrigo, pela avaliação, pelas mensagens, pelo carinho. Não me rendi ao suco, como vocês podem ver. São muitas dúvidas das pessoas nas redes sociais. Eu falei em português. Muita gente me manda mensagem perguntando o que eu tomo. E hoje, acabamos com essas fake news sobre MyPerson. O recado está dado. Não tomo nada. O homem aqui é natural. Enfim. Obrigado, Rodrigão. Tamo junto. As redes sociais dele estão aqui na descrição. Que vídeo maravilhoso. Tô muito feliz com esse react. Todo mundo me mandando essa porra. Não tinha como eu não reagir. Usa lá meu cupom COCIELO no site da Growth. E lembre-se, eu te amo. Tchau. Vou lá aplicar.